Fala, torcedor do Curitiba, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao Podcast Sul. Vamos falar dos reforços do Curitiba. O quinto reforço foi anunciado no dia de hoje, 12 de janeiro, foi anunciado o quinto reforço, só que a diretoria trabalha com o planejamento de pelo menos 10 novas contratações para a temporada 2022. Quem seriam os outros cinco reforços? Quem estariam? Quais jogadores estariam aí na mira do Curitiba? Quais posições? Nós vamos falar aqui neste vídeo. Vou falar especificamente também do Guigermo, Guigermo de Los Santos, zagueiro uruguaio, que vem da Universidade Católica do Equador. A gente vai falar muito desse jogador, dos outros reforços já anunciados e o que esperar aí da diretoria curitibana e do torcedor, o torcedor coxa branca está muito preocupado, tá certo? Mas eu peço que você se inscreva no canal, é muito importante se inscrever no canal. Você que é torcedor do Curitiba e ainda não conhece o Podcast Sul, ative as notificações. Aquele famoso sininho, deixa clicado ali que toda vez que tiver vídeo novo como esse, você vai ser alertado e você pode conferir na hora. Se você gostar do conteúdo, gostar do canal, não esqueça de dar o like, isso é muito importante, faz com que o vídeo chegue para outras pessoas, isso é muito importante para nós. Então vamos ao anúncio do Curitiba. O Curitiba anunciou então, hoje, 12 de janeiro, a contratação do zagueiro Guigermo de Los Santos, Guilherme de Los Santos, 30 anos, uruguaio que está no futebol equatoriano. Está aí a foto dele, divulgação do Curitiba. Jogador fez já os exames, contrato até o final da temporada 2022 com opção de renovação por mais uma temporada. Foi revelado no Serro do Uruguaio, jogou por duas temporadas no Nacional do Uruguai, depois se transferiu para o defensor também do país do Uruguai. Depois também foi direto já para a Universidade Católica do Equador, quando fez ali, segundo informações do site do Curitiba, 24 jogos, marcou um gol pela equipe equatoriana na Copa Libertadores. Jogador de 30 anos, já rodado, a informação que eu tenho é do pessoal que acompanha o futebol uruguaio, futebol sul-americano, que é um jogador rápido, jogador rápido, bom dos desarmes, inclusive os números dele apontam isso, que é um jogador que é muito forte nos desarmes, ele ajuda muito na cobertura. Tem um jogador que chega aí ao Curitiba, se junta aos demais jogadores já contratados. No meu ponto de vista, não vem para ser titular, mas sim para compor o elenco. O Curitiba está muito bem definida, a zaga do coxa com Henrique e Leandro Castan. Tem um jogador importante que vem para compor o elenco, para formar este elenco do Curitiba para a temporada 2022. Lembrando que este jogador veio de graça para o Curitiba. Daí eu me pergunto aqui, jogador que vem de graça, colocado aqui no coxa, muito provavelmente por empresários a custo zero. Não dá para você imaginar que é um jogador que venha para fazer mercado para o Curitiba, ou seja, o Curitiba não contratou o jogador, fez um contrato de uma temporada, com opção de renovação para duas temporadas. E fica a pergunta, jogador que veio de graça, você acha que é um jogador interessante? Tinham outros clubes cobiçando o Guigermo? Então, fica um ponto de interrogação. Mas se você imaginar que é um jogador experiente, que vai se unir a este grupo do Curitiba e vai ser mais uma opção, é um reforço que deve ser comemorado sim. Jogador com a experiência latina, do futebol latino, isso é muito importante, essa soma de experiências para um grupo como o do Curitiba. Lembrando as outras contratações do Curitiba, Pablo Garcia, que também veio do futebol uruguaio, já apresentado, jogador do meio campo, jogador já apresentado, também é uma boa opção para ser titular, inclusive, do Curitiba. A mim me gosta o tema da tenência da pelota, muita tenência, muita tenência. Sou de mudar de ritmo, de meter alguma bocha, alguma assistência. Me caracterizo mais pelo tema da técnica. Aleph Manga, um grande jogador da Série B, fez uma boa temporada na Série B. O Curitiba já acertou numa temporada passada trazendo o Léo Gamalho, que fez grande temporada na Série B, fez boa temporada no Curitiba e vai jogar a Série A. Aleph Manga também, um jogador que vai atuar ali pelos lados do campo. Acho que a maioria das pessoas já viram o meu potencial na Série B, mas eu sou um jogador que joga pelas beiradas, tanto pela esquerda quanto pela direita, tenho uma passada muito larga, finalizo muito bem, tenho bastante força também e também gosto bastante de jogar como falso 9. Então, o que o professor me colocar ali na frente, que eu posso sempre estar ajudando ele em qualquer posição que ele pedir para mim, eu estou muito feliz e estou preparado. O experiente Egídio, que veio do Fluminense e vai jogar na lateral, é um jogador também que faz parte deste pacote de reforços do Curitiba. Consegui colocar meu nome em quase todos os clubes da história do futebol, dos clubes do futebol brasileiro, eu cravar meu nome na história e aqui eu espero não ser diferente, né? Então, ter conquistas grandes aqui, o que crava nome na história do clube é conquista. Então, aqui eu acredito muito no Curitiba. O dia que eu passei aqui no Curitiba, o dia de hoje, que eu passei desde cedo, visitando o CT, conhecendo a todos, conhecendo o clube no geral, pô, que energia, que energia, energia contagiosa, mesmo gostosa, onde que eu me senti já me sentindo em casa, já acolhido por todos. Pô, sensacional. E eu falo isso, que o resultado dentro de campo, ele começa fora. E pra finalizar, o Regis, que veio do Guarani, esse deve ser o novo camisa 10 do Curitiba, jogador muito bom em finalizações, jogador armador ali, pode ser uma ótima contratação aí do Curitiba na temporada 2022. Vamos ouvir o Regis. Motivado de estar vestindo essa camisa, muito empolgado com o projeto do clube, sou meio atacante, gosto de pisar na área, tá chegando pra concluir gol, e espero aí, junto com meus companheiros, fazer um grande ano aí e conquistar os nossos objetivos. Expectativa a melhor possível, né, onde tem grandes equipes, grandes jogadores, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho aí com os jogadores qualificados que a gente tem na nossa equipe, pra buscar os objetivos. Mas a pergunta que fica, e os outros convocados aí, contratados, né, quem o Curitiba vai trazer pra sequência da temporada 2022? Eu repito aqui já, algumas vezes eu falei que o presidente Juarez Moraes, né, no início da temporada, no início do ano de 2022, disse que o planejamento do Curitiba é montar um time aí, com um elenco de 30, 32 jogadores, norteado por uma espinha ali, que são os jogadores que jogaram a Série B, né, cerca de 10 jogadores, vão trazer jogadores das categorias de base, e tá aí a Copa São Paulo mostrando isso, mais uns 10 jogadores aí pra compor o elenco, e entrando durante as competições, e outro, um terço aí, seria de novas contratações. O Curitiba já apresentou 5. Quais posições o Curitiba deveria pensar? Eu entendo que o Coxa ainda busca um atacante de lado de campo ainda, né, pra ser opção ao Lef Manga, jogador jovem, inclusive, acho que é interessante o Curitiba olhar pra este lado. Curitiba também precisa, né, repensar ali volantes, por mais que você tenha Robinho, você tenha o William Farias, jogadores já com longa permanência no Curitiba, e com longa experiência no Curitiba, são posições ali que o Curitiba devia também pensar em trazer jogadores dessa posição. E vocês devem se perguntar, e o gol, né, será que o Wilson, experiente o Wilson, vai seguir no gol do Curitiba? Tem também o Muralha ali, se eles acham que não estão pensando em um novo goleiro, Curitiba pode ir ao mercado também nesta posição. Mas a gente vai, né, relatando aqui, assim que as coisas vão acontecendo no mercado da bola do Curitiba, tá certo? Portanto, Guilhermo de Los Santos, zagueiro de 30 anos, uruguaio, que vem do futebol equatoriano, foi apresentado pelo Curitiba como o quinto reforço. Pra você, torcedor Coxa Branca, deixa aqui nos comentários, que posição o Curitiba precisa de reforço no momento, levando em conta os cinco que já chegaram. deixa aqui no comentário, e se você gostou, deixa um joinha pra gente, tá certo? Até a próxima!